E agora conversa com Cristine Mendonça, da CM Comunicação e Marketing. Cristine, quais são as novidades do marketing? Vamos falar um pouquinho sobre marketing de conteúdo? Marketing de conteúdo, Saulo, é isso aí. Na verdade não é mais tanto uma novidade, já tem muitas empresas trabalhando isso já há algum tempo, mas hoje é a principal aposta quando a gente fala de marketing para as empresas. Aquele marketing tradicional que as pessoas se associavam sempre às campanhas na internet, no rádio, na TV, nos veículos offline, as revistas, jornal e tudo mais. Os veículos tradicionais. Ele ainda existe e ainda é muito importante, mas para o consumidor final, ele está perdendo um pouquinho da relevância que ele tinha. Por isso as empresas estão começando a investir no marketing de conteúdo. O que é isso? Nada mais é do que uma estratégia que elas usam para gerar conteúdo, gerar um relacionamento com os seus clientes, com o seu público-alvo, produzindo conteúdo relevante para ele, para que a sua marca se torne mais valiosa e ele possa então aproximar-se mais desse público. E Cristine, tem uma fórmula? Na verdade, não existe uma fórmula secreta que você vai aplicar para qualquer empresa, independente de qualquer negócio. Mas o primeiro passo é comum, que é você conhecer o público e saber com quem você quer falar. Não adianta você continuar pensando como empresa e falar o que você gostaria de dizer. Você tem que tentar entender o que o seu público quer saber e falar para ele, levar para ele a informação que ele quer ouvir e não o que a empresa gostaria de dizer. Na verdade, a venda, ela passa dentro do marketing de conteúdo a ser uma consequência do relacionamento que você gera a partir da autoridade que você cria com o conteúdo de qualidade que você gerou para o seu público. E com a importância da segmentação, ou seja, o marketing de conteúdo, você precisa buscar muita segmentação. Isso é importantíssimo, porque mesmo uma empresa que já tenha um nicho bem determinado, por exemplo, eu sou uma empresa de festas infantis, eu vou falar com pais apenas, eu vou trabalhar com crianças, festas infantis, então eu já tenho um público. Mas você tem ali determinados, o pai que procura uma festa para uma criança de um ano, ele não pensa a mesma coisa daquele que está procurando para a criança de sete, né? Você tem classes sociais diferentes, perfis familiares hoje que a gente tem bem diversos, então para cada um você vai ter que criar um tipo de conteúdo diferente, um tipo de conteúdo que esteja alinhado ao estágio de vida, o que a gente chama de momento dentro da jornada de compra que aquele cliente tem. Então mesmo que você esteja já na sua empresa num nicho bem segmentado, até ali você vai ter que trabalhar conteúdos diferentes de acordo com o público que você quer atingir em estágios de compra diferentes. É comum também a gente ver empresários que confundem isso e acabam trazendo para as suas plataformas digitais, por exemplo, a vida pessoal. Mas tem que separar, né Cris? É, o ideal é que se você é também a pessoa à frente do seu negócio, que você consiga separar o que é a sua vida pessoal da vida profissional. Então se possível, tenha dois perfis, né? Não vejo nenhum problema nisso, muito pelo contrário. Até porque fica muito complicado e você perde a credibilidade e a autoridade que você quer gerar com o marketing de conteúdo. No momento em que você tem lá um perfil ou um canal, vamos trabalhar, um perfil no Instagram cheio de fotos dos seus produtos e de repente aparece uma foto do seu bichinho de estimação, acaba destoando um pouco e aí você quebra, inclusive, a linha de raciocínio que você vem estabelecendo com o seu público-alvo. Então sempre que possível, o ideal é se separar. Como criar autoridade nas plataformas através do marketing de conteúdo? Primeiro de tudo, com conteúdo de qualidade. Não adianta você trabalhar com o marketing de conteúdo, o conteúdo superficial, aquele que você só dá uma pinceladinha, o famoso encher a linguiça, não funciona. A gente está trabalhando hoje com consumidores que têm acesso à informação, que pesquisam. Muitas vezes, quando ele chega à sua loja para comprar determinado produto, ele já vai com a decisão de compra atormada, ele já pesquisou, ele já sabe todas as características do produto, o preço que ele tem na concorrência. Então, assim, não adianta você querer engambelar o consumidor de hoje. Ele tem muito acesso à informação, ele é produtor de informação também e de conteúdo. Então a primeira coisa é você produzir, de fato, um conteúdo relevante e de qualidade, que venha realmente agregar alguma informação e agregar valor para o público com quem você quer falar. Então a gente trabalha muito dizendo que é praticamente uma prestação de serviço, né? Você vai trazer algo mais relevante, que sirva para o dia a dia daquele público com quem você quer falar, que não necessariamente esteja vendendo ou empurrando um serviço naquele momento. Muitas vezes você está só levando alguma informação importante para ele e a sua marca está indo junto. Então, na verdade, isso acaba sendo uma construção de relacionamento para uma venda futura. Então o primeiro passo é realmente você ter o que dizer de uma forma correta, que agregue valor para quem você quer falar e que seja um conteúdo consistente. Trabalhando com imagem, trabalhando com texto, tem uma fórmula nisso ou não? Tem que ser muito bem analisado, planejado? A forma como você vai levar o conteúdo, se vai ser uma foto, se vai ser um e-book, se vai ser um infográfico, se vai ser um vídeo, vai depender primeiro do canal que você vai utilizar e de com quem que você quer falar. Não adianta eu produzir um infográfico, por exemplo, se eu estiver de repente trabalhando com um público que não vai ter muito feeling ou não vai conseguir entender muito bem o que é o infográfico. Se eu estiver falando, por exemplo, para a terceira idade, poxa, um vídeo que seja bem auto-explicativo, que seja alegre, que seja de fácil compreensão, vai ser muito mais interessante. Se eu estiver falando para o público jovem, de repente você trabalhar uma animação, um vídeo que misture uma interação de uma forma mais descontraída, você vai atrair mais o interesse dele. Se você estiver falando, por exemplo, você está procurando trabalhar com rádio, você trabalhar um podcast conciso, que traga uma informação bacana, esse inclusive tem funcionado muito pelos aplicativos de troca de mensagem também. Muita gente compartilha podcast no WhatsApp, por exemplo. Então, se for um podcast, aí você vai ter que preocupar com o tempo. Podcasts muito longos também tendem a dispersar o ouvinte. Então, a gente tem uma série de formas que a gente pode dar para o conteúdo. Vai depender de com quem que a gente quer falar e aonde a gente vai disseminar esse conteúdo. Falando em tempo, Cris, preciso ir a um rápido intervalo, tá bom? Daqui a pouco eu quero mais informações suas. Tá jóia, a gente fica aqui. Voltamos já. E no programa de hoje, converso com Cristine Mendonça. Ela que é referência no assunto de marketing. A gente está falando bastante sobre marketing de conteúdo. Cris, agora eu quero saber sobre o outro lado. Sobre esses blogueiros. A gente vê que tem uma onda aí de pessoas fakes nas plataformas digitais. Como que os empresários estão vendo isso? Compra de seguidor, compra de curtida. As coisas estão mudando, né? Tá mudando bastante. Na verdade, antes isso funcionava. Até as próprias plataformas, né? As redes sociais estão buscando uma forma de driblar isso e diminuir isso. A gente encarou ali há pouco tempo, né? O Instagram mudando um pouco o algoritmo. Então, de repente, a gente viu pessoas que tinham muitos seguidores encolher um pouco, né? As pessoas que estavam lá curtindo as publicações. O que é importante a gente observar sempre? O empresário está ciente disso. Ele começa a perceber ou ainda não? Muitos já estão começando a ficar mais atentos. Por quê? Nem sempre aquela pessoa que tem muitos seguidores é aquela que dá mais resultado. Então, isso... Você ter um perfil que tenha 300 mil seguidores não necessariamente quer dizer que ele vai trazer o resultado para a sua marca. E vai trazer o retorno que você espera. É muito importante você procurar o engajamento. Saber como que estão as curtidas, os comentários, né? Se tem realmente algum burburinho em cima daquilo que foi postado lá. Que muitas vezes já aconteceu. Dependendo do público que você tem. Um perfil que às vezes é dito influenciador. Que não tem tantos seguidores assim. Mas tem um engajamento mais alto. Vender muito mais o seu produto. Dá para você um retorno muito melhor do que aquele que tem 300 mil seguidores. Que muitas vezes não estão na sua cidade. Não vão até a tua loja. Não vão conhecer o seu produto. E não vão consumir aquilo que você quer vender. Então, os empresários estão começando a ficar um pouco mais atentos a isso. Os blogs estão voltando? Isso é uma tendência muito legal. Isso sim é tendência. Na verdade, já vem de uns tempos para cá. De uns quatro anos para cá. Isso já está começando a voltar. Antes, o blog era tido como um canal muito pessoal. Para você tratar quase como um diário, né? Um pouco brega, né? É, chegou a ser um pouco... Tinha um preconceito. Tinha um preconceito. Chegou a ficar um pouco à margem aí na parte da comunicação. E hoje está voltando cada vez com mais força, né? E as empresas estão criando os seus próprios blogs. Muitas vezes para fazer atendimento ao cliente. Para levar informação sobre o uso de produto. Para trazer dicas que estejam relacionadas ao seu métier. Por exemplo, uma empresa que fabrica tintas. Ela vai trazer para você dicas de decoração. Quais os últimos designs que estão sendo aplicados. Como você conservar os seus móveis. Isso tudo para que você mantenha o relacionamento com ele. E lembre daquela marca no momento em que você precisar fazer uma reforma, por exemplo. Mas os blogs estão voltando sim. E estão sendo uma das principais ferramentas. E um dos principais canais para você disseminar um conteúdo que seja mais denso. Um texto que seja maior. Que você precise ter um pouquinho mais de atenção do seu público-alvo. Então eles vão voltar sim. Mas, de novo, precisa de conteúdo consistente. Aquele conteúdo superficial já não tem mais vez. E aí o algoritmo do Instagram está mudando. O Facebook também está mudando. Hoje em dia não dá para você ter um bom retorno mais. Se você funcionar de forma orgânica. Então tem que ter todo um planejamento. Está ficando cada vez mais difícil você ter o retorno de forma orgânica. Mas ainda existem algumas estratégias que você pode usar para ainda não ter que ficar investindo em impulsionamento ou em anúncio nessas redes sociais. E muitas vezes a gente percebe que as empresas que fazem uma postagem segmentada, que conhecem de fato o seu público, que conseguem se relacionar e estreitar essa relação, tem um engajamento orgânico ainda muito bom. E para isso é muito importante, por exemplo, você se relacionar mesmo com o seu público. Você tem comentário? Responda o comentário do seu seguidor. E isso ajuda com que ele continue... Interação, né? Gera interação. E isso traz o orgânico de volta. Então se você tem só o perfil, onde é uma via de mão única, só o seu seguidor conversa com você e você nunca responde, muitas vezes ele está te apresentando uma dúvida. Ou está te perguntando mais informação sobre aquela postagem que você acabou de fazer. Se você deixa ele no vácuo, aí não adianta. A gente está falando isso, mas tem muitas pessoas que estão nos assistindo que não sabem alguns termos que a gente está usando. O orgânico é aquele que acontece de forma natural, sem você anunciar, que você não precise pagar, né Cris? É, isso aí. O orgânico é todo aquele alcance, né? Todo engajamento que você tem, que você não precisou pagar, não veio via anúncio, você não impulsionou para aquela publicação aparecer para mais pessoas. Diferente do que a gente trabalha, né? Dos anúncios, dos pagos mesmo, que é onde você direciona. Para quem que você quer, para que tipo de perfil, para a região geográfica, tudo isso você pode colocar. O orgânico não, é aquilo que vem espontaneamente de acordo com o interesse do seu consumidor. Vocês perceberam a credibilidade dessa menina, quanto ela estuda. Quero aproveitar esse programa, posso te fazer um convite? Ai, vamos ver, né? A gente tenta. A partir desse programa, nos próximos programas, pode ser de 15 em 15 dias, de mês em mês, do jeito que você quiser, vamos lançar um minuto marketing? Topo! Topo? Topo, tamo junto! Trazendo 100 novidades, as pessoas são curiosas nesse assunto, quem quiser pode mandar pelas nossas plataformas dúvidas. Já tá aceito, eu acho que é uma área que tá crescendo cada vez mais, as empresas têm dúvida, têm interesse de saber como fazer, e aí, com certeza, vai dar pano pra manga, você pode contar comigo, vai ser uma delícia estar aqui com vocês. Cris, muito obrigado. E Cris, ó, nos bastidores, é minha amiga, a gente estudou junto e ela se desponta, cada vez mais ela tá procurando e criando coisas novas. Muito obrigado pela entrevista. Obrigada a você, é sempre um prazer estar junto, e aqui é amizade pra além das câmeras, pode contar sempre comigo, obrigada. Então se despede pra mim, comigo, desse programa. Agora, vamos lá. O programa de hoje fica por aqui, semana que vem temos muito mais novidades aqui no programa Saulo Malbar. E a gente espera você!